Olá pessoal, após alguns meses sem postar vídeo, vamos voltando à ativa aí devagarinho. Olha, essa calculadora aqui é a Cassio FX82LAX. Ela é uma calculadora com mais recursos do que a dos outros vídeos que a gente mostrou. Eu decidi mostrar alguma coisa com ela aqui, algumas continhas básicas, porque tem alguns alunos que se confundiram na hora de comprar e compraram essa calculadora. E o principal problema está aqui, vou ligar aqui para vocês verem. Por exemplo, 8 dividido por 18, vamos ver quanto é que dá. Olha o que ela mostra, 4 sobre 9. Está errado, professor, minha calculadora está com problema, não está, meu filho. Então, 4 sobre 9 é a mesma coisa que 8 sobre 18, tá? Só que isso daqui, na maioria das vezes, não é útil para vocês. Isso aqui é interessante quando você vai trabalhar com probabilidades. Então, mas na maioria das vezes não é. Aí o que você faz para resolver? Você vem aqui, olha, está vendo esse botãozinho S, seta dupla, esse simbolozinho aqui parece com D. Olha, vou clicar nele, olha, uma vez. Pronto. Ele ajustou para o resultado da divisão entre 8 por 18 ou entre 4 por 9. Se você quiser voltar, é só ir lá de novo, olha, aperta de novo, ele volta para o resultado que está ali. Certinho? Vamos aproveitar então para fazer outras operações aqui, olha. Eu achei interessante esse símbolo aqui dela, que na outra calculadora vem com o símbolo do Ezinho do exponencial. É a mesma coisa. Por exemplo, você quer colocar 3 vezes 10 elevado a 6. Então, você vem aqui, olha, 3, beleza? Vezes 10 elevado a 6. Então, você vem aqui, olha, já colocou vezes 10. Está vendo? Depois, vai direto para o 6, olha. Onde é que vai aparecer aqui? Então, você tem 3 vezes 10 elevado a 6. Tá? Igual. Pronto. É o óbvio, né? Só que quando você tiver alguma equaçãozinha já escrita desse jeito no papel, você pode trabalhar com ela desse jeito, né? Você tem aqui 6 ao quadrado. Então, seu x vai ser o 6, por exemplo. Então, ó, 6. Vou apagar isso aqui. Vamos lá. 6 ao quadrado. Então, é só colocar aqui, olha. Pronto. 6 ao quadrado. Agora, se eu quiser 6 elevado a 15. 6. Aí, você vem aqui nesse, olha. Que ele vai te dar a opção de modificar o expoente. Então, 6 elevado a o quê? A 15. Certo? 2 elevado a menos 2. Vem aqui, coloco menos 2. Então, você tem, olha, 2 elevado a menos 2. Belezinha? Depois, a gente vai mostrando outras funcionalidades e outros detalhes que são simples, né? Mas, como a gente não fica usando direto, pode ser que a gente esqueça. Então, depois a gente mostra mais utilidades desses inúmeros botõezinhos. Tá bom, gente? Pra quem espera algo hiper avançado, esse não é o vídeo. Tá? Existem vídeos melhores, mais bem editados e surpreendentes no YouTube. Só lembrando que esses vídeos eu gravo especificamente para os meus alunos. Que são meus alunos nas faculdades que eu dou aula. Mas que, felizmente, está servindo pelos comentários para pessoas de todas as outras instituições. Mas, lembrando, o YouTube está aí com uma quantidade imensurável de vídeos excelentes, tá? E aí você pode... Se esse daqui não te serviu, mas eu acredito que foi uma base para quem não sabia nem ligar, né? Ó, ligar é aqui, pessoal. Um abração. E aí E aí E aí Obrigado.